Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Vocês estão? Temos uma novidade para contar para vocês, estamos muito felizes. Vamos comprar um apartamento pertinho da praia, em outra cidade. E aí vocês devem estar pensando, oi? Como assim? Eles acabaram de pagar a casa, já vão se mudar, mais uma mudança aí, vão sair de uma casa, um apartamento, calma, pera, 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 pera. Que não é isso, tá, bonitas? Eu amo a minha casa, nós não vamos a nossa casa, como vocês sabem, em dezembro a gente quitou o financiamento dessa casa. Uma vitória, né, vida? Uma grande vitória. Uma graça de Deus. E aí em janeiro surgiu o desejo do nosso coração, né, Eder? Sim. De comprar um apartamento na praia, para poder investir, tá, gente? Então vai ser um apartamento para investimento, um apartamento de temporada. Então, a gente vai comprar um apartamento para cumprimentar a nossa renda, para ajudar mais. Já está vindo um baby, né, vida? É, gente, agora tem que pensar mais no futuro, né? E graças a Deus a gente teve essa boa ideia, a gente pensou em ter uma loja, tudo, mas ia ter muito trabalho. O trabalho da Sabrina, o trabalho também num horário que não é flexível e não ia dar certo, né, vida? É, a gente já estava pensando. A gente não conseguia acompanhar tudo. E essa foi uma opção que a gente pensou que... Que dá muito certo. Então, a gente estava pensando em abrir uma loja. Eu queria muito abrir uma loja de decoração, que vocês sabem, né, gente, que eu gosto muito dessas coisas, né, de decoração. Porém, gente, loja dá muito trabalho, porque tem que ter funcionário, né, tem que ter o pessoal da administração, tem que ter tempo, ir no correio, fazer entrega, alugar o espaço também, ou vendas online. E aí eu fiquei pensando em tudo isso, a gente pensou e descartou. Em loja também a gente requer muito tempo, né, então, agora vai chegar o bebê, né, tem a casa pra limpar, tem o bebê pra cuidar quando chegar, tem os conteúdos aqui que eu tenho que gravar pra vocês no YouTube, no Instagram também. E aí, descartamos essa possibilidade da loja. Vai ser uma rotina muito puxada pra nós, né, é, vai ser muito puxada. Era assim, ia ser muito legal, né, gente, o loja de decoração, sei que vocês iam amar, né, mas aí a gente descartou a possibilidade. E aí pensamos em outra possibilidade que dá muito certo aqui na Baixada, né, e é algo que está fluindo muito, que é comprar imóveis pra você alugar pra temporada. Então, gente, aqui na Baixada, temporada bomba e tá faltando imóveis pro pessoal alugar, pra ficar o fim de semana, pra ficar uma semana, pra passar as férias, entendeu? E a gente pensou nessa possibilidade que tá dando muito certo. E aí, gente, comprar imóvel é bom porque sempre o imóvel tá valorizando. Então hoje a gente paga o preço, se futuramente a gente quiser vender, vai valorizar mais. Como vocês sabem, a gente não é de pagação de dinheiro à toa, a gente se preocupa muito com o futuro, então... Tem uma ponta no lápis, né, mesmo? É, a gente se preocupa muito, tipo, teve um planejamento pra comprar essa casa, pra pagar a casa, pra reformar, Então a gente gosta muito de pensar no futuro. E é lógico, né, gente, o Eder trabalha, sempre trabalhou com carteira registrada, eu trabalho aqui nas redes sociais. E agora, né, que o bebê vai chegar, a gente começa a pensar, assim, né... Preocupação a mais, né? É, preocupação a mais, então a gente tem que garantir aí, né, o futuro, né? E aí, Deus colocou esse desejo do nosso coração, e aí, com fé em Deus, vai dar tudo certo, já buscando as palavras de Deus. Deus falou que é pra... Aí, Ele falou, a bênção da segunda casa será melhor que a primeira. Então, e essa palavra, Deus já tinha falado quando eu fui comprar essa casa aqui, né, gente? Pra... quando era pra vender a outra pra comprar essa, Deus falou. E Deus falou, novamente, a mesma palavra. Então, isso foi uma confirmação, né, pra gente, porque vai ser também muito bom pra gente passar o final de semana. Muitas bonitas vão falar assim, ah, mas vocês moram perto da praia, porque vocês não compram um apartamento aí na mesma cidade, né, que é São Vicente. Mas a gente fez uma pesquisa, os turistas que vêm de São Paulo, outros estados, eles não ficam muito em São Vicente, tá, gente? Eles... tem pessoas que vêm de outros estados pra ficar em São Vicente, se hospedar, alugar apartamento, né? Só que o número maior, né, vida, pra alugar. O maior é Guarujá, Ubatuba, Praia Grande. Então, a gente tá pensando também nessas possibilidades, né? Igual as franquias grandes, né? Estuda um lugar bom pra abrir a sua loja. Porque a gente fez, a gente estudou bastante as regiões. E a gente viu alguns lugares que é legal da gente comprar, ter um imóvel pra alugar pra ter uma renda complementar. O legal também é que, assim, a gente pensou em duas possibilidades, né? Alugar pra ter a renda complementar, né? Que é o que tá dando certo agora aqui na Baixada Santista. Gente, tá faltando imóveis pras pessoas se hospedarem, sério. Tá bom, tá bom. Temporada na vida. É, temporada bomba, então tá faltando. E o legal também é que quando ele não tiver alugar, dá pra gente ir lá, ficar na praia, fazer um almoço, né? É um apartamento que a gente vai comprar. É claro que a gente vai ver tudo dentro do nosso orçamento, né? Bem certinho, a gente vai pesquisar bastante. Pensando em ter uma renda a mais e curtir com a família também, né? É, a gente pensou em duas possibilidades, né? Que a gente pode curtir, ficar lá, aprovechar, posso gravar conteúdos pra vocês também. E alugar também, né? Duas possibilidades bem legais. E aí tem várias amigas também aqui no YouTube, né? Meninas Blogueiras, que eu vejo que são de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que alugam aqui na Baixada. Então, ó, se quiser falar com a Vina aqui, tá? A gente faz aquele versinho camarada pra vocês. É. Né? Mas é isso, gente. Então, eu queria falar essa novidade pra vocês. E aí, como vocês sabem, no fim do ano, dezembro, a gente quitou o nosso financiamento. E agora a gente vai entrar em outro financiamento, né? Só que, claro, que a parcela vai ser bem mais baixa, né, gente? A gente ainda tá vendo aí se vai ser apartamento de um ou dois dormitórios. Vamos ver qual é melhor com o nosso bolso, né? Um estudo, né, Vida? É, tudo um estudo. Então, a gente vai entrar em outro financiamento. A gente conseguiu juntar uma entrada boa, né? Vai dar de entrada e com o dinheiro do aluguel, do apartamento, né, que a gente falou, vai se pagar. Vai se pagando. A gente vai pagando o apartamento. E é claro que, por entrada a mais, a gente vai juntando pra quitar, né? Que nem a gente quitou essa casa. Com fé em Deus também, né? A gente vai quitar rapidinho. Um negócio muito bom, que ter amigo meu que tem, graças a Deus, é abençoado, tudo, né, Vida? Foi até uma... Foi ele que deu uma ideia, tudo comentando. E é bom, Vida. Como ela falou, a gente tá pensando lá no futuro, vai vir um baby, tudo, pra garantir um futuro melhor pros nossos filhos, né? Até nem a gente vir um plural, vai vir mais um, depois Deus quiser, né, Vida? É. Depois de dois anos. Olha, que é depois de dois anos. É. Nem nasceu, bonita. Às vezes ele já tá pensando em outro. Ontem, ontem o Dante ficou falando, tocando uma dor em barriga e falou assim, se depois de um ano a gente vai ter outro, né? Eu falei, calma, espera esse nascer, depois de dois anos aí, é bom, né? Igual eu e meu irmão, tem diferença de dois anos, assim, eu acho bem legal, né? Porque não tá muito pequenininho, não tá uns dois bebezinhos, mas calma, né, bonito, calma. É um ano e meio, dois anos. É. É legal, porque eu cresci junto, brinca junto. E também, óbvio, fala, vai ter uma, graças a Deus, vai ter uma renda a mais, ajudar na escolinha, no curso e tudo, né, Vida? É, ele tava falando, esse aí é o apartamento do futuro do bebê, né? Pra pagar a escolinha, futuramente pagar a faculdade. E aí a gente quitou a nossa casa, né? E não sei, gente, eu particularmente, não sei se isso é de cada pessoa, né? Não pode deixar dinheiro parado no banco. Mas a gente fala, ah, faz uns investimentos, faz umas aplicações, investe não sei aonde. E aí perdeu dinheiro, né? Então, pra não deixar o dinheiro parado, a gente vai comprar o apartamento, né, que é um investimento que vai dar um lucro pra gente também. Então, a gente sentiu esse desejo no coração, desde janeiro a gente tá com esse desejo. Vocês estudando as cidades, as possibilidades, os estilos dos apartamentos, tudo, né? E aí vocês vão ver nos próximos vídeos também, a gente indo olhar os apartamentos, tudo certinho, que a gente vai gravar pra vocês. Vai ser logo, logo, né, que a gente tá querendo ver os apartamentos, né? Logo, logo vai ter novidade pra vocês. Logo, 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 logo. E o legal também é que a gente tá bem despreocupado, né, porque, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer um financiamento imobiliário, né, um financiamento bancário. Então, todos os financiamentos que a gente fez, né, no carro, agora do apartamento, da nossa casa, a gente contratou um correspondente bancário. Então, teve muita gente que perguntou no vídeo lá da, quando eu falei que que tem a casa, né, quando a gente falou, Bina, como que funciona? Eu sempre vou no banco e os bancos não me aprova, e aí eu tenho que ficar a semana inteira indo nos bancos, correndo atrás. Então, eu indico pra vocês, gente, contratar um correspondente bancário, porque ele vai fazer toda essa parte de burocracia pra vocês. Porque, assim, no meu primeiro financiamento, gente, eu não sabia nada. É a primeira vez que eu ia fazer um financiamento imobiliário. E agora, o que que eu faço? Eu tenho que ir no banco, perguntar. Eu contratei um correspondente bancário, né, e dessa vez também. Eu gosto muito de fazer com o correspondente bancário, porque eles fazem toda essa parte, né, gente, de burocracia. Então, eles verem qual banco é melhor pra você, qual taxa de juros é a menor, qual banco você vai ser aprovado. Às vezes, assim, ó, você não foi aprovado nesse banco. Tem muita gente que fala assim, ah, eu fiquei tão triste de fazer meu financiamento imobiliário, mas meu banco não me aprovou. Gente, você não precisa ficar presa no seu banco. Você vai em outros bancos. Então, o correspondente bancário, ele já tem essa ligação com os bancos. Então, quando ele vai lá no banco, eles já são meio que uma sociedade, sabe, gente? Já se conhece. É, já se conhece. Então, tem as melhores taxas pra você, tem os melhores bancos pra você, consegue te aprovar mais rápido, consegue um financiamento bom que cabe no seu bolso. Na verdade, quem tem a vida corrida igual a nossa também, trabalho fechado, Sabrina trabalhando em casa, tem o cuidado com o baby. E é o ideal, né, vida? Porque vê a taxinha menor e tudo. É tudo certinho. Vai no cartório. Faz o serviço de cartório também. Já pensou, gente, ó, eu quero comprar um apartamento. Aí eu vou lá no banco tal, aí fico na fila do banco, horas e horas lá. Aí chego lá, ah, tá bom, a gente vai fazer a proposta pra você. Aí passa cinco dias. É, aí passa cinco dias. Ah, você não foi aprovada. Ah, não foi aprovada nesse banco. Então, eu vou lá no outro banco. Aí eu pego o carro, a lotação, eu vou lá no outro banco. Então, gente, o correspondente bancário, ele faz toda essa parte pra vocês. Então, super indico. Ó, gente, o legal também é que eles fazem a consulta no SPC. Às vezes, o banco não te aprova e não fala por que você não foi aprovado. Aí, é alguma coisa que você tá, que você não pagou lá em 1994, com cartão de crédito aí, alguma coisa. Cartão esquecido, né? É, você tá no SPC. Então, eles fazem essa pesquisa pra vocês, ver a instituição que você tá devendo pra você pagar os débitos e poder ser aprovado no financiamento. E nós super indicamos pra vocês a Centercred. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e o arroba também pra vocês irem lá conhecer o Instagram e conhecer o site. Eles são correspondentes bancários e trabalham com intermediações de negócios por todo o Brasil. Então, é uma empresa super confiável que a gente indica pra vocês, tá? Super indicamos, né? É, gente, muito rápido, sério, tudo rápido. É, ó, tem que ver isso, isso, aquilo. Ó, os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. E o legal é que também eles fazem a simulação, né? A gente faz, mas, ó, a gente tem tanto de entrada, a gente quer comprar um apartamento de tanto. O valor tá cheio, né? É, aí eles fazem a simulação pra você ver quanto mais ou menos você vai pagar nas parcelas. Você escolhe também se você quer fazer no saque ou no price, o melhor pra vocês. Então, é bem legal que você faz tudo antes, né, de escolher o seu apartamento. Então, hoje você já tá meio que ciente, né? Ó, tem tanto isso, tem tanto de entrada. A minha prestação, eu não quero passar de tanto. E eles fazem tudo isso pra vocês. É isso aí, tu vê o valor X do apartamento que cabe no bolso, como a gente falou agora. E é ideal, né, vida? É. Trabalho super bacana. E a Sem T-Cred esclarece todas as dúvidas que vocês tiverem. E resolve tudo, gente, 100%, bem rápido. Então, quando eu entrei em contato com eles, eu falei, ó, quero um apartamento até tanto e eu não quero pagar muito alto a prestação. Eu quero uma prestação mais baixa. Aí eles fizeram a simulação e a gente já sabe mais ou menos quanto que vai ser a prestação. Então, isso também é legal. É que a Sem Tercred faz empréstimo consignado na folha de pagamento ou no fundo de garantia. Empréstimo pessoal também, se você tá precisando de um empréstimo aí pra fazer alguma coisa, realizar algum sonho, alguma viagem, fazer uma plástica. Tudo, né? Tudo, gente. Eles fazem empréstimo também, pessoal, pra vocês. Financiamento também de veículos, que é bem legal também. Se você tá querendo comprar aquele carrinho, a Sem Tercred faz o financiamento pra vocês. Consórcio também pra vocês. Seguro. Consultoria, que isso é muito legal, né, gente? E assessoria financeira. Então, se você tem uma empresa e tá precisando de assessoria financeira, super indico pra vocês também a Sem Tercred. Ah, eu não tenho empresa, mas eu trabalho como MEI. Que nem no meu caso, né, gente? Eu sou microempreendedora individual, tenho MEI. E preciso de uma consultoria financeira aí, quando, né, dos meus negócios, né, gente? Porque querendo ou não, eu tenho CNPJ, né, tudo certinho, tenho firma aberta. Então, essa parte aí, gente, é ótima e excelente. Tanto é, gente, que são eles que fazem tudo certinho aqui, né? Declaração de imposto de renda. Então, né, tudo tem que ter aí uma consultoria financeira, né? Que querendo ou não, a gente é uma empresinha, né? A gente tem CNPJ, né, bonitas? Sim, é um grande auxílio na vida. É muito, muito. Porque ela também faz abertura de conta, cartão de crédito, consultoria. Então, gente, é top. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, gente? O link da Sem Tercred, como eu falei pra vocês, o arroba, pra vocês irem lá. Então, é isso, bonitas. Essa era a novidade que a gente queria contar pra vocês. Confesso que foi esse tempo que eu tô querendo contar. A gente tava esperando o momento certo, as confirmação de Deus. E confirmação também, gente. Eu orei uma vez e falei assim, que eu tava com esse desejo muito grande, né, no coração. E aí, eu falei, ai meu Deus, se for da tua vontade, manda um sinal. Gente, quando foi de manhã, uma amiga minha mandou mensagem assim, Bina, você sabe onde tem apartamento pra alugar aí na Baixada? É. Então, né, aí eu falei, nossa, ontem à noite eu orei a respeito desse assunto, né? E aí, quando foi de manhã, a mensagem dela. Aí eu falei, ah, tenho, aí até indiquei o apartamento, mandei o link pra ela, mas aí foi uma confirmação, né, gente? Eu fiquei super feliz. E fora a palavra que Deus mandou também, né, vida? A primeira, a segunda porção será melhor que a primeira, né? E fizemos tudo orando a Deus, né, amor? E vai ter vídeo novo agora procurando, né? É, logo a gente vai compartilhar com vocês, tudo certinho aí. Então, agora é o nosso próximo vídeo, tá bom, bonita? Novidades. Eu pensei que o vídeo ia ser bem rápido, mas eu acho que o vídeo vai estar um pouquinho longo, porque a gente fala demais, né? Mas tá bom, as bonitas gostam, né? E fez bem detalhado, né, amor? Explicou direitinho, porque tem uma bonita que vai fazer pela primeira vez, né? E essa amiga minha, né, que é até uma parceira, né? Eu acho que ela vai assistir o vídeo, a Letícia, né? Deixa eu mais a vitinha. Ela sempre tá na Baixada, né, no Guarujá. Ela perguntou se tinha em Praia Grande, que ela ia vir no feriado. Então, isso aí foi uma confirmação, né? Uma confirmação que eu pedi pra Deus e eu fiquei muito feliz, né? Que a gente ora à noite e de manhã tu já manda a confirmação, né? E é isso, bonitas. Estamos muito felizes. Peço a Deus que olhem por nós, pra Deus abençoar, né, gente? É algo novo, é claro que dá um pouco de ansiedade, né? É algo bem diferente do que a gente é acostumado. Mas tem que arriscar, né, gente? A gente não pode ficar parado. E vê aí, né, gente, o que dá certo com a guia de Deus, com a honestidade e que tudo flui. Um beijo. Fiquei com Deus e tchau. Tchau, tchau.